Fala galera do Youtube Vamos testar aqui as peças essenciais Não posso dar mole na ponte Já estou ligando onde eu é Agora vai hein Vai devagar Vamos lá Sai em Hehehe Se tem mole já é Se tem mole já é Tchau Boa, essa parte que eu erro Boa 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 E a nova 20 21 22 21 22 23 garotinho 1º 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 2º 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 3º 3º 4º 4º 5º 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 6º 6º 7º